Olá, seja muito bem-vindo ao BT Fit. Você que não conhece ainda o nosso aplicativo, eu quero que você experimente. É só baixar agora no seu celular de graça e então você vai poder fazer aulas de match pilates, de workout, de abdominal e de dança, todos os dias. Eu sou a professora Juliana Barcelos e hoje vem fazer match pilates. Tô te esperando.